Aonde volta com o nosso Velocidade Sem Limite Stop! Pare tudo que você está fazendo para acompanhar o nosso programa agora, vamos lá! Ah, já sei! Você quer saber a primeira matéria que a gente preparou para você? Ah, mas antes, dá uma olhada aí nas nossas redes sociais e tal, que é muito legal, não é não? Segue aí esse louco do Amala, esse apresentador que vos fala aqui. Vamos conferir as primeiras imagens aqui no Velocidade Sem Limite, vai! Amigos do Velocidade Sem Limite da nossa rede Bandeirantes Televisão, Então, nós estamos na Infinity, ao lado do Lucas, que é o nosso gestor de expansão, e vamos falar um pouquinho, para tirar todas as dúvidas de vocês, sobre proteção veicular. A gente está mantendo a distância, devido ao Covid-19, mas aqui o mais importante é o quê? É a fala e mostrar para você sobre proteção veicular. Então, Lucas, eu queria te perguntar inicialmente, como é que a gente mostra para o nosso telespectador que proteção veicular é um negócio seguro? Maurício, sejam bem-vindos aqui à Infinity. Pessoal, proteção veicular é uma solução extremamente segura. De acordo com a legislação nossa, qualquer fim de associação formado, exceto para caráter paramilitar, ele é legal. Então, a associação formada para fim de proteção de veículo, hoje é completamente legalizada, está em processo de regulamentação. Então, a Infinity é uma solução extremamente viável. Então, vamos lá, pessoal. Aí você deve estar se perguntando, como é que eu faço para poder conseguir fazer a proteção veicular do meu carro? Eu ligo, tenho que levar meu carro lá, vocês vêm até mim. Como é que é todo esse processo? Eu queria que você explicasse, principalmente aqui na Infinity, como é que funciona esse processo, Lucas. Bom, Maurício, a proteção veicular é extremamente acessível, flexível. O custo que o cliente tem hoje é um dos melhores no mercado na Infinity. E a qualidade que a gente apresenta também, ela é excepcional. O cliente faz a solicitação, nós vamos até ele. O procedimento de adesão é feito da melhor forma possível, mesmo com as condições de pandemia. Não existe análise de perfil, análise de risco e mesmo análise de restrição no nome dele. Aí vem a parte que é a que todo mundo quer saber. Até aí está tudo bem, Maurício. Todo mundo é bacana, mas eu bati o carro. Aí o cara começa a pensar, será que eles vão pagar? Como é que é esse procedimento? Tem que fazer ocorrência na hora, faço a ocorrência depois. Posso vir na empresa, fazer a ocorrência aqui. Como funciona esse procedimento pós-acidente? Excelente pergunta, Maurício. Pensa num segmento flexível, na opção flexível que a Infinity tem. Hoje em dia o cliente pode simplesmente fazer o boletim de ocorrência online, e ele faz toda a abertura de sinistro, todo o processo de sinistro na Infinity hoje, ele também é virtual. Então, sem necessidade de vir aqui, procedimento de vistoria nas nossas oficinas credenciadas, que são incríveis na região metropolitana e espalhadas em todo o país. Então, o procedimento hoje é bem tranquilo na abertura. A Infinity ainda tem um dos principais diferenciais no que diz respeito a custos com franquia, de um eventual situação de sinistro. O pagamento é feito somente na liberação do veículo, diferente de outras empresas que exigem o pagamento antecipado. Então, esse é mais um diferencial da Infinity, Maurício. Importante também, né, Lucas, a gente alertar o telespectador, porque tem pessoas que não leem o contrato, acham que bateu o carro hoje, deu PT e amanhã o dinheiro vai estar na conta. Gente, nenhuma companhia de seguro, nenhuma proteção veicular, você vai bater o carro da PT hoje e te pagar amanhã. Existe um prazo para todas elas, eu queria que você falasse um pouco disso. Perfeito. No caso de uma eventual abertura de sinistro e que tenha dado perda total, ou até mesmo um furto, a indenização na Infinity hoje acontece em até 90 dias, o cliente começa a ter o procedimento de pagamento dele efetuado, desde que a documentação esteja completamente ok. Vale lembrar isso. O cliente tem que estar com o recibo, a documentação toda ok, porque isso acaba postergando o prazo de análise para a eventual indenização. Eu tenho um Gol, ano 96, dá para fazer? Esse é o que eu mais gosto de fazer, Maurício. Veículos de até 25, 30 anos, aí em fim de fase, e a gente tem um custo aqui, vale lembrar, é de R$ 75,00 mensais para esses veículos, com a cobertura completa. Furto, roubo, colisão, perda total, assistência 24 horas, tudo que o seu veículo precisa aí para poder andar. Eu tenho uma BMW, que custa R$ 150 mil, a Enfint faz? A Enfint faz também, e a gente vai ter a cobertura para ela o mais incrível possível, o carro reserva, a cobertura para a vida. Amaury, quanto que é um farol de uma BMW, né? Cobertura para a vida com franquia reduzida, na Enfint você tem, o custo apenas de 30% da peça, então qualquer tipo de veículo a Enfint está fazendo. Então tá aí pessoal, muito ótima, né? Essa matéria que a gente fez aqui agora. Para você conhecer sobre proteção veicular, eu acho que nós tiramos todas as cismas, todas as dúvidas, todos os parâmetros negativos, que se alguém tinha a partir de agora não tem mais. Foi muito claro o Lucas, né? No tangente à lei, etc. Então para você, se você quer optar pela Enfint, é nosso anunciante, está com a gente há muitos anos aqui na Velocidade Sem Limites. São pessoas sérias, né? Que trabalham com seriedade, por isso que estão crescendo, né amigo? Então dá uma ligada para cá, bate um papo, conversa com o pessoal, pede uma visita para você poder conhecer a pessoa, bater um papo de perto, porque de perto é melhor, né? Com certeza. Vale ressaltar, Maurício, que o principal diferencial da Enfint hoje é esse atendimento consultivo. Um consultor ali sempre disposto para poder te atender, tirar dúvidas, facilitação, informação, não obstante as outras plataformas que você tem aqui de comunicação com a Enfint. Então a gente vai estar à disposição aqui para ajudar. Quando eu disse de perto é melhor, porque a gente está vivendo Covid, né? Então a gente fica meio distante, mas tem toda a estrutura, álcool em gel, tem toda a máscara, tem tudo pronto, né? Para poder atender você. Música 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 Música